O Senado sempre tem procurado preservar não somente a sua imagem, mas contribuir para o bom andamento do serviço público. Isso será uma avaliação que cada um dos senadores, pelo seu voto, vai fazer. Naturalmente que também essas manifestações devem fazer com que o senador faça uma reflexão também sobre essa questão. Nós estamos aguardando para ver o encaminhamento que será dado. Se houve condenação, como os auditores estão dizendo, que houve já? Bom, nesse caso também é um ponto para ser levado em consideração, inclusive quanto à possibilidade, diante da lei, de essa indicação ser viabilizada.